Sabe que o bonde domingo chegou para animar a festa. É isso aí, nação rubro-negra. Mais uma vez eu tô chegando e ó, olha isso aqui. Eu tô arrepiado. Porque é dia de jogo decisivo e muita coisa tá passando pela minha cabeça nesse momento. Muitos momentos que fizeram a gente chegar até aqui. E que eu cheguei muito bem, sem desmerecer ninguém. Enfrentando no peito tamanho preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil dizer que o Flamengo é nossa raiz. Mas tem muita gente que fala domingo e não sabe o que diz. Por isso, vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Essa é uma verdade absoluta. Eu tô aqui com a minha medalhinha. Meu São Judas Tadeu, hoje é o nosso dia. 35 mil que irão representar 45 milhões. E que o nosso Flamengo possa conseguir ter uma grande exibição. Eu não peço goleada. Eu peço apenas uma vitória com uma grande exibição. Pra que na volta as coisas fiquem menos complicadas. Quem acredita em jogo fácil, esqueçam. Semifinal de Libertadores. Vamos com tudo. Os jornais equatorianos apontam que o Barcelona tenta uma façanha. Eu, vou ser sincero, eu discordo. Eu acho que Libertadores não tem essa história. A nossa grande expectativa, além, é claro, da partida. Eu tenho certeza que é pra ver o Davi Luiz dentro de campo. Olha, eu vou dizer pra vocês. Eu tô curioso. Eu tô curioso pra saber do Davi Luiz qual vai ser o desempenho dele. Curioso. Eu não paro de olhar pra minha medalha. Sabe por quê? Ansiedade, orgulho da nação. Vencemos juntos. E vamos vencer de novo. É o nosso momento. Quem acredita na vitória do Flamengo, sobe o like nesse vídeo. Espanca o vídeo de tanto like. Espanca. Vem comigo. Vem. Vem, nação rubro-negra. Quem tá sentindo confiança na vitória do jogo de hoje, sobe o like. Sobe o like. Eu ontem acompanhei muito bem a entrevista coletiva do técnico deles, o Fabio Ambusto. Acho que o perigo é o Damien Dias, o argentino, camisa 10 do time deles. É um cara articulador, jogador de velocidade, que sempre aparece bem, surpreendendo. Então, acho que temos que ficar atentos com relação a esse jogador. E, no mais, a coletividade do time. É o conjunto. Eles têm conjunto. Eles não têm muitos valores individuais. Então, temos que ficar atentos e ligados a tudo que pode acontecer dentro de campo. Gente, chega um momento em competições desse peso como a Libertadores. Chega um momento. Eu vou ser muito sincero pra vocês. Existe a tática, mas existe a estratégia da atenção. São momentos cruciais onde uma falha pode representar perigo real. Então, nós temos que ter muito cuidado. Temos que ficar muito atentos. Porque esse é o momento crucial da competição. Ah, choque! Mas o Flamengo nunca perdeu pra Equatorianos na Libertadores. Mas, gente, vocês vão levar em consideração números do passado? Temos que viver o presente. No presente, números do passado são bons, mas não entram em campo. Não mudam história. Hoje, nós temos que começar a fazer história. Uma nova. Em busca do título. Em busca do Tri da América. E eu tenho certeza que essa taça vamos conquistar. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. A minha confiança é muito grande. E eu tenho fé que nós vamos chegar. Com a nossa torcida empurrando, gritando, apoiando, falando sem parar. Sinceramente, é muito bom ser Flamengo. Eu imagino que a expectativa de vocês nesse momento esteja lá nas alturas. A minha também está. Foi difícil dormir essa noite. Eu me lembro que, em determinado momento, eram 4h47 na manhã, quando eu olhei o relógio pela última vez. E revirava para cá, e revirava para lá, parece que a gente quer ler o jogo, parece que a gente quer saber quanto vai ser o jogo. Essas coisas cercam a gente de uma expectativa sem precedente, sem precedente. E, dentro disso, vamos com tudo, nação. Vamos, energia positiva, foco, força, fé e determinação. Se você tem superstição, se apegue a ela. Se você tem todo jogo, um modo operante, se apegue a esse modo. Agora é hora da decisão. É hora de cada um, do seu jeito, colaborar da forma que pode para o resultado comum. O resultado comum, que todos querem, é o resultado de vitória. Eu me despeço falando, não, não está no contexto do jogo, mas eu tenho que falar para vocês. Foi publicada, vocês já sabem, a rescisão oficial do Daniel Alves. E não está descartada a possibilidade do Flamengo acertar com ele, num acerto relâmpago. Isso não está descartado. Se é bom, se é ruim, eu deixo com vocês. Sinceramente, estou aqui, vindo trazer essa informação, porque faz parte do noticiário do Flamengo. Mas confesso a todos que o meu foco, a minha mente, a minha cabeça, nesse momento, ela está no Maracanã, na partida entre o Flamengo e o Barcelona. Mas, tenho que trazer, faz parte. É a informação do Flamengo. Vamos com tudo. Nação rubro-negra. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado por tudo. Por tudo. Essa energia que vocês me passam, é a energia que me faz estar aqui. Sempre trazendo as notícias e as informações do Flamengo. Vocês são incríveis. Vocês são maravilhosos. Vocês juntos vão levar essa taça. Você que está aí do outro lado, é responsável também por esse momento do Flamengo. Tenha certeza disso. Muito obrigado. Valeu, nação rubro-negra. Vamos com tudo. Aquele abraço.